Boa noite pessoal, vamos bater um papo hoje, domingão, tá frio aqui em Curitiba, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas eu tô aqui pra gente trocar ideias, a semana foi cheia de polêmicas e a gente tem que conversar sobre elas, porque eu entendo que algumas coisas graves estão acontecendo, as pessoas estão muito histéricas, eufóricas, tentando entender todo o processo, estão cometendo erros, na minha visão, injustiças, estão perdidas, mas a gente pensa, respira um pouquinho e olha e vê que são pessoas, a gente percebe na verdade, que as pessoas estão procurando respostas, respostas sinceras de quem está buscando compreender um processo, ajudar o país, entender o que se passa, enfim. E aí surgiu em alto e bom som, vamos dizer assim, uma polêmica sobre nova direita e velha direita, uma coisa assim. Bom, isso começou depois de um post do Eduardo Bolsonaro sobre o Alexandre Borges, e uma foto dele com o João Dória, um livro que é do Lucas, me fugiu o nome dele agora, sobre autores da tal nova direita e tudo mais, e aí isso gerou uma série de confusões. Eu acho até que não foi a melhor atitude do Eduardo, acho que ele foi infeliz, até escrevi isso lá no perfil dele, mas não é esse o foco aqui, ele é um cara de talento, é um cara que tem grandeza e tem todo o direito também de compreender as coisas conforme ele consegue e, enfim, vai refletir a respeito e concluir se acertou ou não. Mas esse não é o foco, o foco é o efeito disso, o efeito desta polêmica, que é essa história conceitual aí de nova direita e velha direita. Muita gente chegou e passou a entender que a história de nova direita seria uma direita anti-Bolsonaro, e a velha direita seria o Bolsonaro, e aí a guerra está estabelecida. Já antecedo aqui, discordo desta visão, adianto aqui, discordo desta visão, não tem nada a ver com pessoas, que a direita nova é o fulano e a direita velha é o ciclano. Esqueçam isso, está errado. Isso é outra história, é um fenômeno que eu quero explicar aqui, conforme eu entendo, conforme eu alcanço. E vocês sabem disso, toda vez que eu entro aqui ao vivo é para expor as coisas conforme eu alcanço, eu quero compartilhar com vocês e ajudar todo mundo a compreender este processo. Já peço a vocês que compartilhem essa transmissão, dou boa noite a todos, agradeço a transmissão. O meu amigo Ed Beltrão chegou aqui, o Antônio Araújo está chegando, o Neolima também. Enfim, muita gente chegando e eu agradeço a todos vocês. Depois dessa transmissão estará disponível também no YouTube, no meu canal no YouTube, o canal é Paulo Martins e vocês podem se inscrever lá. Eu peço para que vocês se inscrevam lá, para que a gente não fique dependente apenas desta única plataforma que é o Facebook e que o Sr. Zuckerberg pode enjoar da gente a qualquer momento e acabar com a nossa história. Já tem muita gente aí falando que o PSDB não é nova direita, que não sei o que. Eu nem comecei a exposição e eles já acham que sabem o que eu estou falando. O PSDB não é nova direita mesmo. Ninguém está falando isso aqui. Então calma, eu peço para os que estão eufóricos, que já estão querendo comentar, que já têm a sua conclusão, que não precisa dizer para mim aqui e agora. Ouçam o que eu vou falar, que eu estou me propondo a falar. Se você não concordar, aí você depois faz a sua ponderação, faz a sua transmissão. Ou vai discordando, depois eu vou ler todos os comentários, eu leio todos os comentários, não consigo responder a todos, evidentemente, mas eu leio porque isso vai me dando base, enfim, a gente vai estabelecer num diálogo possível. E é assim que funciona utilizando esse tipo de ferramenta. Bom, eu quero dar um conceito histórico aqui, fazer uma leitura histórica, que é assim que eu compreendo as coisas. A minha atuação política é sempre estrutural, quem acompanha ou sabe, e eu procuro, porque eu parto de uma leitura histórica. Então vamos lá, essa história de direita e nova direita ou esquerda. Para não ir lá desde as origens da política no nosso Brasil, desde o período imperial, onde havia lá os liberais, os conservadores, mas era uma outra realidade, eu vou encurtar a análise, vou partir apenas do varguismo, tá? Anos 40. Nos anos 40 você tinha a esquerda no poder, o trabalhismo do Vargas, que utilizava-se do trabalhismo, num flerte com o fascismo, que também encantava o que muita gente ainda entende como direita, mas que é bastante questionável, por exemplo, como é difícil esse conceito, que é o integralismo, esse tipo do Plínio Salgado e tal. Mas a direita da época mais próxima do que a gente compreende hoje, que é um conservadorismo de costumes com o liberalismo na economia, estava na UDN, fundada no final dos anos 40, que fazia oposição ferrenha ao Getúlio Vargas. Tinha lá a ala dos bacharéis, que era o pessoal que era cheio de títulos, e o que eles chamavam de banda de música, que eram aqueles membros da UDN, que eram bons de oratória e faziam barulho pra caramba na imprensa, nas tribunas do Brasil afora. Então, a direita da época mais próxima do que a gente compreende hoje, estava alojada na UDN, e que baseava-se muito num liberalismo clássico e tal, com uma postura conservadora mais ou menos instintiva, tá? Não sei precisar exatamente quais eram os leitores, os autores conservadores que eles baseavam na época, por isso que eu estou dizendo isso. Mas certamente o liberalismo clássico estava ali. Enfim, depois vem a derrocada do varguismo, temos um período curto, e em 64, com a ameaça comunista, a luta armada, o apoio da União Soviética, a bipolaridade do mundo do pós-guerra, os Estados Unidos e União Soviética, então, aquele contexto onde havia um dispositivo de força de esquerda, os militares tomaram o poder no Brasil, para proteger o Brasil do comunismo, salvaram o Brasil do comunismo naquele contexto, e a leitura de esquerda ou direita ficou diferente do que estava ali no final dos anos 40, início de 50, porque na esquerda estavam os comunistas e na direita os militares, que não necessariamente eram liberais. Os militares eram anticomunistas, eles não tinham uma base liberal, nem economia mesmo, que eu estou dizendo. Tanto que buscaram depois o Delfim Neto, que era um socialista fabiano declarado, e que foi o grande homem da economia e grande conselheiro dos militares. Isso tudo não é opinião, isso é fato, isso é história. Eu estou aqui dando um contexto histórico para ajudar todos a compreender. Então, os militares, é que ocuparam esses passos da direita, tinham uma visão, inclusive, nacionalista, que se estendia até para o campo econômico, mas numa visão de protecionismo, defesa nacional, e tornavam, apesar da direita tradicionalmente se alinhar ao liberalismo econômico, eles eram protecionistas e com uma base positivista de toda a formação militar e tal. Essa era a direita da época. Então, eram comunistas versus militares anticomunistas, para ser bem simplista. E, para estabelecer o seu projeto, no que eles conseguiam entender como o que era o mais adequado para o país naquela época, os militares caçaram ali muitas lideranças políticas, inclusive da direita. Carlos Lacerda e tantos outros homens que eram da UDN, também da UDN. A UDN foi o partido, veja, a UDN era o partido de direita e foi o partido que mais teve lideranças caçadas pelos militares, no pós-64. Entende? Então, a articulação liberal, conservadora, da política nacional, formal, que estava ali, ela foi banida, foi destruída. Aquelas figuras não retornaram ao cenário político depois. Eles foram colocados de lado, foram excluídos. soma-se a isso, a tomada das universidades pela esquerda. O professor Olavo de Carvalho já ensinou muitas vezes, já explicou muitas vezes, as pessoas vivem repetindo isso, de que os militares não fizeram o combate cultural. A universidade ficou livre para a esquerda. Então, com a direita política dizimada e a universidade tomada pela esquerda, a narrativa que construiu-se após isso foi de que direita representava tudo de ruim possível. Era autoritarismo, era corrupção, era coronelismo, era toda essa... tudo que você imaginar que é negativo, eles atribuíam à direita. Essa foi a guerra, aliás, a narrativa imposta por quem dominou os meios de disseminação de informação. Então, o termo direita, ali no início dos anos 80, ele estava completamente queimado. Não no início dos anos 80 só, mas até há 3, 4 anos atrás, ou 2, 3 anos atrás. Ninguém conseguia usar esse termo direita porque era atribuído a coisas ruins, inclusive antidemocráticas. Esse foi o ponto. Lá dos anos 80 e tal, que eu estou falando do que decorre dos militares. Desculpe que às vezes eu me perco um pouco aqui pelos comentários que estão passando. Enfim, mas retomando. Então, tanto é verdade que quando eu comecei na televisão, em 2010, e eu me assumia como direita, era um escândalo. As pessoas ligavam na TV, elas concordavam comigo, mas elas nem sabiam, elas já telefonavam lá. Eu era visto como um cara, um ser exótico, um ser antidemocrático, uma coisa horrorosa, e todo mundo criticava ali. Para me proteger disso, e outras pessoas também o faziam, eu imagino, eu passei a usar, não, eu sou uma nova direita. Eu sou uma nova direita. E aí, eu não estou dizendo que eu fundei este termo, tá? Não é isso. Certamente outras pessoas também o fizeram, mas eu estou contando a minha experiência, é o meu ponto de vista. Então, eu usava este termo, porque eu não queria nem o mérito daquela geração, e nem os problemas que a eles eram atribuídos. Por quê? Eu usava uma geração diferente. Eu nasci em 1981, o regime militar acabou em 1985. Então, não tinha sentido entrar naquela narrativa que a esquerda tinha imposto, porque era a derrota certa. Certa vez, eu tinha uma função lá na televisão e recebi um militar, e quando eu falei a nós da direita, eu disse, não, não me ponha na direita, não, isso não é legal, tal. Veja, até os militares. Eu estou dizendo de uma experiência pessoal. Então, o termo era esse. Era colocado de forma negativa. Então, começa-se a usar um termo nova direita, que não tinha nenhuma base, nenhuma ligação com o movimento 64 e o pós-64, imediatamente. É uma direita que descobriu o pensamento conservador e liberal, já no meado de 95 para frente, meados de 95, quando coisas desse sentido passaram a ser publicadas no Brasil. Por exemplo, os primeiros livros do Olavo de Carvalho são dos anos 90. O Olavo de Carvalho, que é indiscutivelmente o grande inspirador de todo esse movimento político e cultural que hoje o Brasil vive e ainda não compreendeu. Então, são autores que aquela direita de 64 não conhecia. Simplesmente que eles não existiam ou nem eram publicados no Brasil. Ou autores internacionais também, Russell Kirk, ou os liberais austríacos, Hayek, Mises, enfim, tantos outros. Esta direita de hoje, ela é baseada nessa linha de pensamento e não naqueles que inspiraram 64. era um outro cenário cultural. É por isso que usa-se o termo nova direita. Não é que a direita nova é do Dória e a direita velha é o Bolsonaro. Não! Não pensem assim. Não tem nada a ver. Está errado. É a base intelectual e também temporal que faz essa diferença. veja, o Eduardo Bolsonaro, ele cursa, faz pós-graduação em economia na escola austríaca e tenta ensinar o Jair com isso. Ele mesmo me falou, tenta ajudar o pai e faz muito bem. Entendem? Ele está sendo nova direita, ele está se baseando em intelectuais que antes não eram lidos no Brasil. E o Jair, agindo assim, entendendo essas coisas, também será enquadrado em nova direita. Eles conseguem compreender que não tem nada a ver com pessoas, com plano político A ou B. Isso trata-se de um movimento cultural. Cultura não depende de homens, de um homem X, de um homem Y. Ela é perene, é o conhecimento que fica. e esta direita é baseada nisso, num movimento cultural que antes não existia no Brasil. Para mim é muito simples, eu não estou conseguindo compreender a histeria que foi causada e estão tentando rachar a direita. Não, não tem nada a ver. Eu mesmo, quando comecei a fazer essas transmissões via Facebook, se vocês pegarem lá as primeiras, pode ir lá na minha timeline, eu estava usando o título Reflexões da Nova Direita. Porque era isso, é um conjunto de novos autores, de ideias novos para o Brasil que baseiam a minha reflexão e a reflexão de muitas outras pessoas. Você vê, não existia lá no pré-64, nem durante o 64, a obra do Olavo, não existia o Instituto Mises, a que eu recomendo sempre aqui também, não existiam autores americanos sendo publicados aqui, Roger Scruton ninguém conhecia, nem era publicado o Scruton nem tinha idade para estar fazendo, eu acho, eu não sei direito a coisa temporal dele, mas ele está publicando até hoje. Enfim, é muita coisa, não tinha o André Asa na Editora Record publicando tanta gente de fora, fazendo esse trabalho sensacional, Thomas Sowell, isso são coisas da, que eu chamo de nova direita, porque estão descobrindo novos autores. Não é que é Bolsonaro ou Dória, esqueçam isso, falta um ano para a eleição, isso é outra coisa, o Bolsonaro precisa arrumar um partido, o Dória precisa arrumar um partido, eu não estou nem aí para o João Dória, eu tirei foto com o João Dória, posso tirar quantas eu quiser, porque eu tirei foto com o Bolsonaro, depois da eleição de 2014, nas primeiras coisas que eu fiz foi ir a Brasília e almocei com o Jair Bolsonaro, conversei com ele sobre uma série de coisas, tiramos foto no almoço, eu lembro que eu publiquei a foto e disse comemos carne de porco, brincando com os nossos adversários e a vida segue, normal, não é A ou B, é coisa muito mais ampla, você se apegar a uma eleição só, a um homem para tentar resumir um movimento cultural, todo o entorno dele é um erro, veja, você que está usando, inclusive, às vezes o sobrenome Bolsonaro, ou que usa o sobrenome Dória, sei lá, o sobrenome Martins, não sei, às vezes tem louco para tudo, e se o cara morre, aí acabou tudo? O cara pega um avião, pega toda semana, entra no avião, avião cai, o cara morre, aí acabou a direita, a velha, acabou a nova, acabou tudo? Não, não acaba, porque é um movimento cultural, as ideias estarão aí, o mercado publicitário está aí, aliás, o mercado editorial está aí, as páginas do Facebook estão aí, colocando conteúdo, fazendo contraponto histórico, de leitura histórica, uma série de coisas, é muito mais amplo do que candidatura ao B, e eu estou falando aqui, tem neguinho insistindo em vir com essa ladainha de PSDB, ouça o que eu estou falando primeiro, se você não concordar, você me xinga depois, larga de ser burro, quando o cara não ouve o que o outro está falando e já está julgando, tentando, como se estivesse adivinhando o que o cara vai falar, ou o cara é um cara que tem superpoderes, ou é burro, então pare com isso, que coisa, estou tentando fazer aqui uma explicação histórica, compartilhar, uma leitura, trazer conhecimento, e o sujeito está aí com a ladainha do PSDB, o PSDB, o PSDB que pegue fogo, isso aqui não tem nada a ver com o PSDB, quando eu nasci, eu não nasci dentro do PSDB, quando eu fui candidato, eu não fui pelo PSDB, eu fui lá para lá depois, não tem nada a ver, eu tenho compromisso com o movimento cultural, não é partidário, que dificuldade, e eu estou explicando o movimento cultural, a confusão que se faz com essa história de nova direita e velha direita, então é claro que quem quer fazer política pode até usar essa história para marcar território, jogar aqui e aqui e lá, mas eu estou contando como eu enxergo, eu não enxergo que a velha política é o Bolsonaro, a velha direita é o Bolsonaro, e a nova direita é o Dória, não, não, não enxergo não, eu enxergo que a velha direita foi construída, existia diante de um contexto político e cultural, e a nova direita diante de um outro contexto político e cultural, baseado em outras ideias, muito mais maduras, muito mais aprofundadas, em outro ambiente, é só isso, cabe o Bolsonaro, cabe quem quiser aderir a essas coisas, não vou falar aderir que dá a impressão que eu estou dizendo que eu tenho um clube e o cara pode pular para dentro, não é isso, mas quem for incentivado por essas ideias, for inspirado, for agir baseado nessas ideias, eu já compartilhei coisa do João Dória na minha página, já, quando ele falou que ia privatizar um monte de coisa, isso faz parte do movimento cultural do qual eu estou inserido, a gente quer reduzir o Estado, então, legal, quando ele fez a parceria lá com o Sou da Paz, que é uma ONG desarmamentista, eu coloquei na minha página, gol contra, sacanagem, fez besteira, por quê? porque aquela atitude não tem nada a ver, é contrária ao meu pensamento que foi influenciado pelo movimento cultural que eu vivo. Entendem? Está mais claro agora? Então, se o Jair Bolsonaro está sendo ajudado pelo Eduardo Bolsonaro que cursa após graduação da escola austríaca, o Jair está vivendo o movimento da nova direita. na minha visão, não tem nenhum problema mais com isso. Ah, Paulo, mas o Jair é mais antigo, ele vem de outra geração. É verdade, ele vinha de uma outra geração, ele fazia, sim, a defesa daquela direita de 64 e fazia muito bem, ia lá apontar o dedo na cara dos vagabundos, dos comunistas, esses são comunistas, estupradores, era sensacional. Passei madrugadas e madrugadas me divertindo com os vídeos do Jair Bolsonaro, onde ele fazia, sim, aquela guerra de narrativas com os caras. Necessário. Mas, o que está se discutindo hoje, que o país precisa hoje, não é a volta à meia-quarta, não tem nada a ver, é seguir o seu rumo adiante, ser um país mais livre, moderno, com instituições mais fortes, com Estado menos interventor, com resgate da moralidade, com respeito à família, com uma educação que funciona, não, essa porcaria, então é uma outra coisa e que o Jair pode fazer parte disso também, basta ele querer e se ele está ouvindo o filho dele que se inspira, que bebe na fonte da escola austríaca, ele está fazendo parte disso também, não há uma coisa excludente, esse ou não, e se ele achar que é de outra maneira, aí é a visão dele e eu vou discordar, eu discordo que cabe aqui também, entenda? então não é uma história de candidatura A ou B, é de momentos diferentes, momento moderno, moderno no sentido de, em relação ao que era antes, não é aquele sentido positivo, mesmo que eu estou dando, é outra história, muita gente está chegando aqui, a Célia, Luiz Fernando Moreira, que está perguntando se a nova direita é conservadora, é sim, é sim, ela está bebendo nisso, ela ouve e lê Olavo de Carvalho, ela lê o seu Kirk, ela lê Scruton, e ela também lê os pensadores austríacos, liberais clássicos, e tudo mais, essa que eu entendo que é a nova direita, porque são coisas que não existiam e agora estão, estou repetindo isso porque a audiência aqui ela é rotativa, muita gente vai chegando, então não tem nenhum problema, é uma não polêmica sobre isso, e mais, quando eu digo que a minha ação política ela é estrutural, é porque se nós não atacarmos as estruturas da esquerda, as estruturas construídas para dominar todo o nosso cenário, tanto político, econômico e cultural, você pode colocar o Jair Bolsonaro na presidência que ele não consegue fazer nada, você pode colocar o Reagan, ressuscitar o Reagan e colocar ele na presidência do Brasil que ele não faz nada, você coloca o Médici e ele também não consegue, não é um homem gente, é uma frente que faz a diferença, por isso que eu me apego ao movimento cultural, porque é um movimento cultural que vai forjar mão de obra para ter esta ocupação toda e essa ação, essa grande ação necessária para esse desmonte. Quando eu ataquei a fonte de financiamento do sindicato, eu estava fazendo essa ação estrutural. Imagina, é uma fonte de sustentação da esquerda e é assim que funciona, é assim que temos que agir, entender a raiz, entender a estrutura, atacar a estrutura. Alguém está falando escola sem partido já, isso é uma discussão sensacional, muito bom mesmo, que é a linha de doutrinação, que eu estou falando, temos que desmontar esta grande máquina de doutrinação comunista nas escolas, porque se colocar um homem sozinho de direita lá, coloca o cara lá e tiver o equipamento todo desse jeito, ele não governa. O burocrata concursado que não reconhece a autoridade dele, não cumpre, sabota, vaza a informação, não faz direito. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? A saída do Brasil não passa somente por 2018. Ela não está em 2018. Em 2018, pode estar parte da nossa saída. a nossa saída começou quando esses autores, quando o Olavo, quando o Instituto MIS, quando tantos outros organizações de disseminação de cultura, começaram a atuar no Brasil. Lá nós começamos a construir a nossa saída e nós estamos construindo um túnel para sair, porque dessa cadeia mental da esquerda e estamos avançando e 2018 ainda não é a nossa porta de saída, vai ser um portalzinho. vão passar de estágio, talvez, ou cair tudo. Mas não é a saída total, porque ainda não temos todas as figuras maduras, desenvolvidas para ocupar os postos chaves. Se o presidente ganhou a eleição, quem que vai ser o ministro da fazenda do Jair? Quem que vai ser o ministro da fazenda? Aliás, quem que vai ser todo o ministério? É difícil de montar. E não é só o ministro. E o corpo todo esquerdista, concursado, não pode mandar embora? Como é que faz? Se você não tiver um apoio amplo, um ambiente que intimide o cara e faça ele reconhecer essa autoridade? É sempre muito difícil. Então, você quer ajudar o Jair Bolsonaro? Não é só votando nele ou pedindo voto para ele. É você, principalmente, disseminar conhecimento. disseminar o conhecimento conservador, conhecimento liberal. É assim que você vai ajudar. E se não for o Bolsonaro em 2018, que seja alguém desta nossa linha de pensamento, em 2022, se o país não cair antes, ah, então vamos eleger um cara nosso para não cair em 2018. Isso não garante que não vai cair também. Eu estive outro dia em São Paulo, o Hélio Beltrão estava comigo, estei aqui já mais uma vez hoje, e eu estava fazendo a leitura de que a Constituição de 88 acabou, o Brasil de 88 acabou, e que nós precisamos nos preparar, preparar os quadros para esse reinício do Brasil. É isso que é o mais importante. Então, todo mundo fica numa histeria, numa coisa toda, tá, o Bolsonaro em 2018, o Dória, isso aqui, eu não quero saber disso. Já fiz outro dia aqui uma crítica construtiva ao Jair Bolsonaro, uma crítica de quem quer vê-lo bem mesmo, e se ele quiser a minha ajuda, nem sei se ele quer a minha ajuda, se ele quiser a minha ajuda, eu ajudo ele, não tenho esse problema, não é nada. Ah, não quero, se não serve para nada, então é outra história. Sabe, então, essa fala aqui, eu estou publicando, essa transmissão aqui, essa leitura que eu estou fazendo, não é anti-A ou anti-B, é uma leitura de cenário, muito maior, tá, quando eu digo, por isso que eu digo aqui que eu não estou nem aí para a candidatura A ou B, não estou mesmo, eu estou preocupado, é com uma base muito maior que a gente possa fazer para aí sim manter o Brasil, aliás, dar uma guinada no Brasil e manter o Brasil no rumo, porque se a gente fizer de forma frágil, esse pode ser, inclusive, o nosso fim, porque eles estão fortes, estão organizados ainda e pisarão no nosso pescoço, atribuindo a nós tudo que há de mal. Entenderam? Eu vou ficar por aqui, já falei demais neste domingão, desejo vocês uma boa semana, peço para que compartilhem e convido também mais uma vez a se inscreverem no meu canal do YouTube, o canal é Paulo Martins, vai lá, já temos mais de 30 mil inscritos, está crescendo lá, está legal também e seria muito importante se vocês se inscrevessem lá para a gente ter opções e não deixar as coisas na mão do senhor Mark Zuckerberg, não podemos ficar na mão de um homem, já falei isso hoje. E o pessoal que gosta da leitura está aqui, eu citei tantas vezes o Russell Kirk, Política da Prudência, compre esse livro, o livro é fácil de ler, é muito bom, é muito legal e você que fica postando aí que é conservador, que não é, que é, que é, conservadorismo, então vamos ler Conservadores e está aqui um bom nome para você começar. Além do Olavo, que você já acompanha no Facebook, mas que é bom também ler os livros dele, é bem melhor que o Facebook, ele mesmo acho que fala isso, ok? Boa noite e fiquem com Deus!